Oi, meu nome é Rodney, faço parte do Conselho Municipal Antidrogas e hoje eu estou aqui para falar para a galera do Face que vale a pena. Eu sou uma pessoa que passei por problema com droga, problema com dependência química e hoje estou tendo a oportunidade de fazer parte do Conselho. Me recuperei, lutei por 12 anos com essa drogadição e hoje eu estou aí para trazer o exemplo, para poder ajudar, para poder apoiar as pessoas a sair dessa. Obrigado.